Música Boa noite, gente. Como eu disse pra vocês, hoje eu ia ao cinema, né? Hoje é quarta-feira. Eu disse pra algumas pessoas, né? Que faz sete anos que eu não vou ao cinema com meu marido, né? E hoje ele resolveu me presentear pra mim assistir o filme que eu tava querendo assistir, né? Aí eu me produzi, né? Me maquiei um pouquinho, que eu não gosto muito de maquiagem. Coloquei brinco, fiz as unhas. Eu vou mostrar pra vocês o meu look, tá bom? Então, gente, eu tô assim, ó. Eu coloquei um brinco. Assim. Coloquei essa blusinha, essa calça. E o meu sonho de consumo, que era esse escarpão. Esse escarpão dessa cor aqui. Coloquei. Resolvi me arrumar, né? Porque a gente nunca sai juntos, só nós dois, fazer o programinha. A gente vai pegar a sessão mais cedo, até por causa das crianças, né? Mas, é isso aí, né, gente? A gente tem que sair um pouquinho, né? Tem que sair em casal um pouquinho também, né? Ele só trabalha, trabalha, trabalha. E aí, às vezes, a gente fica sem passear. Acho que faz tempo que ele não faz um passeio assim, só nós dois mesmo. Fora o cinema. Então, hoje vai ser o nosso dia. Daqui a pouco eu mostro. Ele falou que vai dar um joinha. Mostro. Eu vou no shopping, aquele Porto Feliz que tem o cinema. Já sei o horário, tudo. Eu só tô aguardando ele se arrumar, tudo. Pra gente ir, tá bom? Então, lá eu mostro. Gente, já tô aqui no shopping de Porto Feliz. Tem algumas lojas. O marido tá lá na frente, que ele vai no caixa ali, eletrônico. Tem a pracinha de alimentação. E tamo chegando. Tem o marido. O caixa. Chegando. Gente, nós estamos esperando lá na bilheteria. Ai, tem o copo do Christian Grey e a caneca de pipoca. Vamos ver se meu marido vai comprar pra mim. Tô aguardando aqui. Gente, tô apaixonada por aquele combo ali. Vamos ver o preço. Gente, será que eu vou ganhar isso aqui? Tô apaixonada. Quero muito. A cara do meu marido. Ele perguntou se ele podia assistir outro filme no lugar, enquanto eu assistia sozinha. Na expectativa, vendo o que o meu queridíssimo marido vai escolher pra mim. Vamos ver. Vai chegar a vez dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele falou que preferia estar assistindo a Netflix agora em casa. Gente, eu não tô acreditando. Não tô mesmo. Ele pegou. Ele me ama. Ele pegou. Olá, minhas queridas. Acabei de chegar do cinema. Agora são exatamente... 25 para as 10. Foi um programinha rápido, tudo, né? Que nem eu falei pra vocês. A gente foi lá no cinema. Tava uma delícia. Assistimos o filme que eu queria, né? É muito bom. Aí meu marido... Comprou o que eu queria. Comprou o... Que vem a pipoca, né? Com o nome do filme que eu fui assistir. E... O copo. Que vem a Anastasia e o Christian Grey. Gente, hoje foi um programa a dois muito bom. Muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu mostrei. Que não deu pra mostrar muita coisa, né? Que aqui em Porto Feliz o shopping é pequeno. E não tem muita coisa. Mas tem o cinema, né? Mas eu adorei. Eu tô muito feliz. Meu marido também... Apesar de falar que não é o filme que ele gosta. Ele gostou de me ver feliz, né? De... Fazer... Me levar num programa diferente, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente.